Uma solicitação de incêndio de residência, uma residência de madeira. Infelizmente, quando o corpo de bombeiro chegou no local, a residência já estava tomada pelas chamas, então houve a destruição total do imóvel. E durante as atividades de combate a incêndio, houve uma situação de desentendimento entre o morador, entre um genro, um cunhado. As informações não são precisas ainda da relação entre os dois. E diante disso, teve vias de fato no local, a polícia militar foi acionada e os ânimos foram acalmados até o término da ocorrência. Infelizmente, só coube o corpo de bombeiros na atividade de rescaldo, já que a única preocupação era que o incêndio não se propagasse para as outras residências, o que aconteceu. Então, infelizmente, destruição total do imóvel e somado a essa situação de vias de fato no local.